Salve rapaziada do canal VHD, vou no baixo, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Mano, estou muito exaltado, consegui comprar o carro que eu tanto queria, tá? Se você não tá acompanhando essa saga aí, a gente acabou de comprar um Uno Turbo, que sempre foi um carro dos meus sonhos, tá? Sempre foi um carro que eu quis muito ter, e aí chegou a hora tão esperada de ter o tal do Uno Turbo. Agora eu tô saindo do Espírito Santo, tá? Tô saindo aqui de Vitória e tô indo pro Rio de Janeiro. Então hoje, nesse vídeo, vocês vão acompanhar comigo como é que vai ser esse rolê, né? O que eu vou passar aqui que nem eu sei, mano. Vou ser bem sincero que eu tô preocupado, né? Porque eu tô pegando um carro que já tem uns bons anos de idade, apesar do dono Samuel ter me dado total segurança de que eu podia pegar o carro e ir pro Rio de Janeiro e pra São Paulo numa boa. Sempre fica aquele pequeno receio, porque eu não conheço o lugar, eu não conheço a estrada, eu não conheço o carro, não conheço nada. Então eu tô indo aqui de primeira viagem com vocês. Então antes de mais nada, dá um likezinho aí, rapaziada. Se inscreve no canal pra você continuar acompanhando mais coisas sobre o nosso Uno Turbo. Que antes de vocês perguntarem, eu não pretendo vender nunca mais esse carro. Não quero fazer virar carro de traqueiro. Eu quero que seja um bibelô pra eu poder curtir e fazer tudo com ele, tá? Essa é a ideia do carro, tá? Então corre aí comigo, eu tô deixando uma GoPro aqui gravando um time-lapse aí pra tentar gravar a viagem inteira. Vamos ver se é possível. São 6 horas e 40 de viagem. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? O que eu tô fazendo da minha vida, tô fazendo um bagulho desse? Vou deixar essa câmera aqui pra de vez em quando a gente trocar uma ideia, bater um papo. Também tô conhecendo o carro aqui, tô entendendo um pouco dele, tô... Assim, eu sempre tive uma certa proximidade dos carros da Fiat, né? Meu pai sempre teve Fiat, mas são muitos anos, né? Eles passaram 20 anos disso. Mano, eu vou tirar essa mala de alívio, mas enquanto eu tô com ela vai ser engraçado. Mano, o carrinho é bem da hora. Ele falou que tá com 0,8 de pressão, mas eu não acho que tá com 0,8 de pressão, né? Tá com mais. Ele tá carregando um e dois, um e dois. O carrinho tá bem esperto. É, o carro tá com FuelTech. Depois eu vou fazer um vídeo apresentando o carro inteiro pra vocês, né? Aqui eu tô soltando só coisas a parte, né? Isso aqui é o dashzinho do carro. Outro vídeo foi bem curto. Eu fiquei tão, sei lá, emocionado com tudo que eu nem tive muito tempo de fazer nada. Ela tá com uma mebragenzinha bem macia. Foda só que eu vim de Easy. E, mano, o Easy é muito grande, velho. Tá enroscando tudo nos pedais ali do freio e tudo. O carro é bem íntegro, né? Painelzinho tudo aqui normal. Tá com uma turbininha bem parecida com a original. Eu já vi que o acendedor de cigarro não tá funcionando. Eu já peguei um sem parazinho aqui. Pra eu não ter problema pra ficar... Tipo, ah, não tem problema de ficar passando nessas coisas, né, cara? Tá perdendo tempo em pedágio e tudo mais. O carro tá tudo direitinho. Vou ficar sempre de olho aí. Pressão de temperatura de óleo, de motor. Tá trabalhando bem, frio. E eu já enchi o tanque de combustível. Vou abastecer aqui provavelmente umas três vezes até lá. Eu não quero correr o risco de ficar na rua. E como tá no álcool, o carro tem uma coisa mais limitada. Eu vou tentar rodar aí uns 200 km no máximo de combustível, né? Se estiver chegando nisso aí, eu já até zerei ali. A gente já rodou seis. Quando estiver chegando mais ou menos na marca ali, eu encosto. E encho o tanque de álcool de no carro. Tá rodando no álcool com a FuelTech, como eu disse, né? Tá com o sonzinho original, o Alpinezinho aqui. Meu pai teve três tempras, todos com esse Alpine aqui, ó. É um bagulho de louco. Tá com uma adaptaçãozinha pra Bluetooth. Então dá pra escutar. Apesar que eu tô com o negócio aqui pra ficar mais fácil. Pra escutar os radares, as coisas todas. Mano, rapaziada. Eu tô muito feliz. Eu tô falando aqui. Já nem sei mais o que eu tô falando. Eu tô muito feliz. Mas muito feliz mesmo de ter conseguido adquirir isso aqui. Porque sempre foi meu sonho. Meu pai teve todos os Unos. Teve 1.5R, 1.6R. A gente teve Fiorino LX. A gente teve muito carro da Fiat. Tem pra vários. Mas a gente não teve o Tempra Turbo e nem Uno Turbo. Então esse carro aqui, cara. Eu sempre gostei de hatch. Sempre fui apaixonado por hatch. Esse carro aqui tem uma parada a mais no meu coração. Apesar de eu estar com a blusa do I Love RS. Bom, vou tentar manter aqui uma média de 120, 140 aqui com esse carro. O carro é bem lisinho, não trepida nem nada. Mas, obviamente, sem forçar demais. Porque o carro tem a sua idade já, né? Vou tentar manter... A gente não tem dor de cabeça. Então, bora lá. Vocês vão me acompanhar agora com as vocais. Pra eu ficar segurando aqui as coisas. Beleza? Tamo junto. Bom, o primeiro pedágio que a gente foi passar aqui não passou. Porque parece que o pedágio ali não é conveniado sem parar. Ah, vai entender, né, velho? Pra que que tem sem parar, então? Eu tô tentando manter aqui uma média de 120, 130 por hora. Pra não... Ah, pra não judiar do carro, né, mano? Porque eu não sei, assim. Eu tenho só uma... Uma... Um receio, né? Que o receio, tipo, de por algum motivo o carro der algum pau e eu ficar na estrada. Esse é meu único receio. Mas por isso que eu não quero abusar. Eu vou manter isso aqui de boa, tranquilo. Percei pra que dê tudo certinho. Não, vai dar. Vai dar, todos. Já deu tudo certo. Então, agora é só manter agora. Salve, rapaziada. E agora voltamos. Tô num pedacinho de serra aqui agora. Faltam exatamente 5 horas e 40. Já rodei basicamente uma hora e pouquinho aí. Foram agora 96 km. O ponteiro de combustível quase não mexeu. Mexeu muito pouco. O carro vem se comportando muito bem por enquanto. Não tô abusando, não tô esticando marcha nem nada. Ó. Essa luz do óleo, toda vez que eu faço curva pra direita, ela dá essa piscadinha. O ex-dono me assegurou que tá com óleo suficiente. Mas eu na minha próxima parada, tem um litro de óleo ali no porta-mala. Na minha próxima parada, que deve ser daqui por volta de 100 km mais ou menos ali, eu vou ver como é que vai estar o combustível. Eu vou colocar um litrinho aí, porque eu não quero correr o risco, tipo, de fato ser óleo baixo. Até porque, tipo, toda curva pra direita, dar uma piscadinha na luz de óleo é no mínimo estranho, né? Então, espero que seja só realmente um, ou se for um mau contato, ou talvez um pouquinho, uma baixa de óleo aí, né? Tá abrindo, tipo, tá abrindo aqui. Porto Alegre. É, tá abrindo um bagulho gigante aí, mano, do outro lado. Bom, por enquanto o carrinho vem vindo bem, tô feliz. Essa chuvinha aqui não tá ajudando a gente, porque tem muito caminhão. Eu não sabia que boa parte dessa estrada aqui era só a mão única. Ó, você viu, a galera tá nem aí, velho. Mete na outra mão lá e vai que vai. Como eu não quero ficar abusando muito do carrinho e não conheço a estrada nem nada, eu tô bem aqui na minha, tranquilão e tô de boa. Tô seguindo a minha caminhada aqui de boas. Tô deixando alguns pedaços aí pra vocês assistirem um pouquinho. Quando eu estiver fazendo as ultrapassagens e tudo mais aqui, eu vou tentar deixar pra vocês assistirem alguma coisinha aí. Enfim, tô curtindo a caraninha aqui, mano. Tô me sentindo mais seguro. Vou ser bem sincero que no começo eu tava bem inseguro ali de, tipo, puta, pegar a estrada todo esse tempo no carro. Mas eu já tô começando a ficar mais tranquilo, porque o carro se comportou bem, não mudou. Nada de temperatura da água, nada de temperatura do óleo, nada da pressão do óleo. Tipo, o bagulho tá perfeito. Até o ponteiro de combustível o carro tá se demonstrando até bem econômico. Acho que vai rodar até mais que 200km o tanque. Mas pra manter aí a tranquilidade eu vou abastecer duas vezes, né. Véi, olha que doido essa pedra aqui na frente. Que bagulho doido, mano. Tipo, tá zoado o tempo, mas isso aqui sem nuvem, sem nuvem, deve ser bem bonito, né, mano. Legal demais conhecer essas estradas pro lado de cá. Provavelmente eu nunca mais vou pegar essa estrada na minha vida. Essa daqui vai ser a única vez que eu vou pegar ela. A gente vai passar por um pedajozinho, sem parar já tá ali colocado. Esperar pra que não dê errado que nem deu da outra vez lá, né. Deu da... No primeiro pedágio lá. Ah, esse aqui tem sem parar, já tá até na placa aqui, ó. Ó, sem parar, tá vendo? Esse aqui tem, o outro não tinha. Vamos dar uma puxadinha de leves aqui na terceirinha aqui, só pra escutar o ronco do bicho, que eu não dei nenhuma até agora. Ô, saúde! Vamos que vamos, rapaz! Sabe, rapaziada? Acabei de fazer uma paradinha rápida, não sei se... Acho que pegou aqui no timelapse. Mano, é foda, né? Véi, eu não sei o que aconteceu semana passada. Eu comi algum bagulho zoado, tá ligado? É... Não sei o que aconteceu, mano. Faz vários dias, já. Faz uns quase cinco dias que do nada... Do nada... Mano, vem uma explosão tchacabum, véi. Pô, tem que encostar em jogo... Mano, tem que parar no primeiro instante que der. Você é louco, o bagulho é ruim. Ô, sensação da porra, mano. Bom, coloca aí nos comentários a hashtag que você quiser aí. Tá ligado? Vocês vão me zoar um monte. Mas, mano do céu, véi. Que suador da porra. Parei no... Parei no... Parei no coisa ali agora. Já comprei um... Como é que fala? Um remédiozinho aqui pra dar uma regulada na flora intestinal. Porque, mano do céu, véi. Se eu for ficar assim muito tempo, vai ser embaçado. Tipo, tem hora que... Mano, tem hora que não tem o que fazer. Não tem. Tipo assim... Parece que a gente vai morrer, mano. Bom, quem já teve essa sensação aí... Vai entender o que eu tô falando. E vai saber a sensação de merda que é. Então... De merda, literalmente de merda, né? Enfim... Estamos voltando. Já tô no caminho de novo. Nem filmei nada. O carro tá cagado por fora por causa de pegar água de chuva, de caminhão e tal, mano. Tá... Nossa, cê é louco. Acabou, calcouco. O carro tava limpinho quando a gente saiu de lá. Já tá um lixo. Mas tudo bem. Faz parte. É... Agora tá começando a cair a noite. Já entrou aqui o mapa noturno no Waze. Torcer aqui pra que os faróizinhos estejam bem regulados. Pra eu conseguir enxergar bem. Porque, mano... Carro antigo, assim... Pra quem já tem esse carro novo, Xenon usando, mina tudo, né? Carro antigo aqui, farol halógeno. É embaçado. Tomar... Redobrar o cuidado agora daqui pra frente. E é isso aí. Torcer aqui pro meu intestino ficar quietinho o resto da viagem aqui. Porque ainda faltam 4 horas e 59 minutos. Bora. Rapaziada, sei que vocês não vão ver nada que tá rolando aqui. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho só pra vocês verem. Pra gente ir trocando um pouco de ideia. Falando sobre o carro. Eu sei que tá bem escuro. Talvez vocês nem vejam nada aí. Mas... É... Cara, eu tô bem feliz aqui. O carro se comporta muito bem. Os marcadores desse carro não variaram absolutamente em nada desde que a gente saiu de lá. O ponteiro aqui de pressão de óleo, ele variou de 3 pra 5 ali. Quase nada na marcação. 3 pra 5 não. Puta, quase nada. Variou 2 risquinhos pra cima, 2 pra baixo. Bem pouco. Eu tô evitando ficar andando virado na pressão. Então eu fico mantendo só o motor trabalhando na rotação ali. Eu não fico dando carga no motor pra não vir muita pressão. Pra não dar problema de... Será que dá pra fazer uma outra passagem aqui? Obrigado, chefe. Valeu. É, não tem jeito. Quando você tá na estrada, vai ter que contar que vai ter cara fazendo esse tipo de coisa que fez agora. Depois que eu dei seta, depois que eu ia passar, o cara entrou na minha frente. Enfim, é... Tipo... Tô mantendo o motor assim, tá vendo? Rotação constante. Velocidade. Sem subir carga de pressão de turbina. O ponteiro de combustível, cara. Em nenhum momento ele passou menos de meio tanque. Ele ficou só até 3 quartos. Eu já enchi de novo. É... Tipo, tá parecendo que tá tudo muito íntegro e funcionando direitinho. Tô... Tô contente aqui com o carro. Bem, bem feliz aqui. Claro que tem umas particularidades de interior aqui que a gente precisa fazer. Mas o fato também de ter todas as luzes funcionando, ó. A gente consegue enxergar bem tranquilo aqui pra frente, né. Então isso dá uma segurança. O vidro tá com aquele esqueminha de... De... Da água bater e... E correr. Isso é muito bom. Porque te dá muita segurança na chuva. Peguei uns pedacinhos de chuva e tal. Mas tá bem tranquilo. E, mano, é isso aí. A única coisa que eu vou ter que mandar arrumar é o acendedor de cigarro. Não tá funcionando. E isso aí precisa, cara. Precisa muito. A minha sorte que eu trouxe é alguns powerbanks. Um já fritou. O outro tá no finalzinho dele. Mas eu tô com quase 99% de bateria. Então, pelo menos por 2 horas e 20 com a luz baixa, eu sei que ele vai funcionar. E aí eu tenho o Waze. Tenho o radar. Tenho tudo aqui pra ficar mais tranquilo. Até porque pra entrar dentro do rio lá, sem GPS, é só pra quem é do rio mesmo, véi. Porque é muita entradinha. Quem sabe quando estiver chegando lá, eu ligo um pouquinho pra vocês aí pra vocês verem. Eu não tô filmando uma pancada de coisa porque realmente não tem necessidade. Eu acho que... Vou ficar filmando tudo aqui, véi. Tá? Eu tô num tédio absurdo aqui dentro. Tô escutando uns podcasts aqui. Mas vamos que vamos. Vou começar a te filmar de novo lá, mas chegando perto do rio. Beleza? Volto vocês lá, véi. Beleza, patrão? Enche pra mim de álcool, por favor. Valeu. Rodei aqui já no total 240 km. Rodei mais ou menos uns 100 km desde o último tanque. Oi? Esse aí é difícil, né? É, né? Caramba, bonito. Tô vindo. Fui buscar em Vitória. Tô levando pra São Paulo. Mais bonito que eu vi até hoje. Valeu. Parabéns. Valeu. Enfim, agora abastecer aí. Vamos ver quantos litros vai dar. A última vez a média deu mais ou menos de 7. Vou pegar uma aguinha. Vou dar uma olhadinha no óleo também, que eu fiquei de olhar. Pô, que pena. Peguei chuva na estrada. Já sujou tudo aqui, ó. Já molhou tudo, ó. Manchou aqui já. Vou ter que mandar alguém depois dar uma lavadinha de novo. Bom, vou só checar esse óleo aí com o mano aqui, só pra ter certeza. Já era. Deu no total ali 12 litros, basicamente 13 litros. 13 litros pelos cento e poucos km que rodou. É, rodou mais ou menos uns 100 km. É, o carro tá fazendo uns 8. De 7 a 8 tá fazendo, eu acho. Eu acho ok. Até 7 tá beleza. Mais do que isso aí já fica puxado. Fica puxado, o tanque não dura nada. Ok. É, tá no mínimo. Precisa dar uma completadinha. Bom. O óleo que tá usando é esse Hélix aqui, que é 20,50. Até é um óleo bem grosso, mas se tá nesse aqui, beleza. Depois eu troco lá com um mais de boa. Nossa, mano. Que sujou o carro. Sujou o carro, vocês não estão ligados. Meu Deus do céu. Acabou de sujeira com o carro. Olha a traseira do carro aqui que virou, mano. Isso é louco. Olha, mano. Ficou puro pó. O carro tá fosco. Tava no gloss, pai, antes. Salve, rapaziada. Já, basicamente, três horas e meia. Não, quase quatro horas de estrada. Aumentei a luz aqui do celular pra vocês poderem me ver. Tá um breu total aqui, mano. Tô atrás. Mas essa estrada já ficou dupla. Voltou. Era mão única. Ficou muito mão única. Voltou a ser mão dupla. Agora é mão única de novo. Mano, é caminhão que não para de passar. Isso é louco. Vou ser sincero aqui que eu tô cansado já. Eu sabia que ia ser chão pra vir. Mas não imaginava que era um chão desse, velho. Isso é louco. Bom, uma coisa é boa. A luz do óleo, quando eu fazia a curva que tava acendendo toda hora, diminuiu bastante, tá? Continua acendendo, mas diminuiu bastante. A ideia agora é... Assim que eu passar num posto Shell, eu vou comprar dois litros desse óleo que eu coloquei. Que é aquele 20,50. Inclusive, quando eu chegar em São Paulo, eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar esse óleo. Eu não gosto desses óleos muito grossos, assim. Eu não acho... Não acho válido. Eu vou conversar com o cara da Racer lá. O Furi lá. O TK Furi. O TK Furi é o do máquina. Mas tem outro menino lá que também é Furi. Mano, é primo, não é nada. Pretendo levar o carro pra ele, porque ele manja muito de Fiat. E eu não vou querer fazer nada demais aqui, mas tem uns paninhos aqui. Quero ver esse motor dando uma giradinha gostosa com uns RPM a mais. Mas, mano, eu tô cansado. Eu não vejo a hora de chegar no Rio de Janeiro, velho. Não vejo a hora. Tá dando ainda mais 2 horas e... 2 horas e 27. Nossa, eu não vejo a hora de chegar no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Fala, rapaziada. Beleza? Estamos de volta. Agora, dentro de Niterói, já dentro do estado do Rio. Já passamos a divisa faz um bom tempo. Estamos a 39 minutos e eu vou encontrar o meu amigo, o Fábio, que é dono daquele Civic SIC. Eu vendi pra ele, que vocês viram aí o episódio. Se você não viu ainda, ó, clica nesse botãozinho aqui, ó, que tá aparecendo aí no canto da tela, que eu apresentei o carro, derrolei com o carro. Teve até uma aceleradinha bem interessante lá no dia com golzão quadrado. SIC com 500 de roda, bem interessante. E eu vou lá encontrar ele porque ele quer ver o carro. E eu, mano, não comi nada o dia inteiro. Não almocei. Tô meio que na correria, nessa loucura aqui. Vou lá encontrar ele. Vou aproveitar pra jantar. E vou encontrar ele, tá? E provavelmente a gente vai encerrar o vídeo lá porque já faz um tempo. Lá no posto acabou minha... Acabou meu... Fala? Acabou meu cartão. Então não deu pra filmar tudo lá, mas só pra vocês saberem, eu completei com um litro de óleo a mais. Tá cada vez menos mostrando que tá acendendo menos. Ou seja, é de fato falta de óleo, tá? Tô com mais um litrinho aqui no porta-mala. Vou completar amanhã antes de sair pra ir pra São Paulo porque vai ter muita serra, muita curva pra lá e pra cá. E aí, vocês já sabem, né? Não quero correr o risco de riscar uma bronzina, de zoar alguma coisa subindo a serra de um motor que tá bom, tá? Então é isso aí. Esse é o rolê. Já vamos chegar lá e vamos finalizar esse vídeo que eu tô cansado. Bom, rapaziada, essa daqui é a ponte Rio-Niterói. A famosa ponte Rio-Niterói. Eu tô no ponto mais alto dela aqui agora. Não adianta muito, vocês não vão ver muita coisa porque tá escuro e tal. Tô entrando no Rio de Janeiro agora, na capital do Rio de Janeiro mesmo. Mas eu só quis registrar esse momento aqui da ponte Rio-Niterói porque é muito legal essa ponte aqui, velho. Esse negócio é muito maluco. Eu já passei várias vezes aqui de helicóptero nessa beiradinha aqui. É muito legal. Isso aqui me remete a muitas boas... boas lembranças. Essa é esticadinha aqui, né? A saúde do menino tá demais. Isso é louco. Vou dar um radóizinho aqui. Mais uma, mais uma. É louco, bagulho é da hora demais, velho. É a primeira vez que eu tenho a esticada mais forte porque eu já tô basicamente tendo o Rio de Janeiro. Se acontecer alguma coisa, eu tô perto de casa agora. Primeira vez que eu levei até 6 mil RPM esse motor aqui. Que da hora. É, chegamos. Chegamos, rapaziada. Chegamos no Rio de Janeiro. Eu nem acredito. Meu Deus do céu. Tá quadrado, né? É a FuelTech. É a FuelTech. É a FuelTech. E aí, Fabião? Você deve estar quadrado de tanto que vem dirigindo. Ah, eu tô. Cara, eu nem tô acreditando que eu cheguei. Juro que eu tô. Quantas horas, Vitor? Sete, velho. Sete horas? Sete horas e dez minutos. Você é louco, cara. Na boa. Muita exposição. Se parava pra pensar, eu sou muito louco. Eu peguei um carro que eu não sei o do histórico de manutenção. Você sabe a história do carro? Não sabe procedência assim de manutenção, né? É 95, 96. Que isso. Eu peguei o carro e simplesmente acreditei no que o cara falou. E vim embora. E vim embora. Não olhei nem água. Chegamos, finalizamos aí a viagem de Vitória lá do Espírito Santo pro Rio de Janeiro. Eu terminei aqui no Outback, tanto que já até apagou ali já, porque a gente saiu agora no... Já fechou tudo. Tô aqui com o meu amigo, Fabião, do Civic. E aí, galera? Beleza? Tô aqui com o nosso amigo também, Felipe Safra. Fala, galera. Esse é meu traficante de jogos antigos. Ele que arruma tudo aqui, controle de jogo, tudo. Muito bom. Se precisar, já sabe, é só chamar ele aí. Pra quem me acompanha no Instagram lá e sabe que eu gosto de joguinho antigo e tudo mais, é esse cara aí que arruma as paradas pra mim. A uneira tá aí, veio firme e forte, não oscilou temperatura de nada, não oscilou pressão de óleo, nada. Veio de boa, deu pra dar uma beliscadinha ali numa velocidade um pouquinho acima. Mano, zero problema. Ela só esquentou um pouquinho a mais e já era. Tô muito feliz que amanhã vai ter a volta pra São Paulo, que eu vou gravar inteiro também e a gente vai conversando e vai fazendo. Rapaziada, muito obrigado por vocês estarem me apoiando aí. Deixa seus comentários embaixo, qualquer dúvida que ficou, qualquer coisa do tipo. E não esquece de dar o likezinho e se inscrever. E divulga aí pros seus amigos aí. Fala lá, o moleque comprou a Uno Tour, porque todo mundo compra Gol. Todo mundo compra Gol. Eu quis fazer um negócio diferente e um carro completamente diferente. Tá aí, ó. Compradinho, lindão. Valeu.